Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal do TV Fã, Fã de Filmes. Eu fiz uma lista de 5 filmes do Brazzer Fazer, ele é muito famoso por vários filmes muito bons. Vamos para começar, vamos para o primeiro filme. Olá, sou o Brazzer James Fazer, é um ator norte-americano, tendo nacionalidade canadense, conhecido pelos seus muitos vários filmes de aventura e comédia. Brazzer Fazer fez muitos filmes bons. Vamos para o primeiro filme... O primeiro filme que Jorge, o Rei da Floresta, esse filme é um filme de comédia, família, acho que foi muito legal, é um filme muito bom. Jorge, Rei da Floresta, de 1997, a sinopse do filme. Um desajetado selvagem salva uma linda exploradora, de um leão esvurecido e se apaixona pela garota. Depois que o jovem tenta todas as formas de conquistar a selvagem, a exploradora acaba cedendo e o leva para São Francisco. Quando o desastrado selvagem chega à civilização, começa o caos e a comédia. Esse filme é muito hilário. Jorge, o Rei da Floresta, é um filme muito engraçado, um filme do Brazzer Fazer, que eu curti muito, assisti várias vezes, na Rede Globo, Sessão da Tarde. Esse é o primeiro filme, Jorge, o Rei da Floresta. Jorge, o Rei da Floresta teve uma continuação, sabia? Teve uma continuação em 2003, não é com o Brazzer Fazer, mas teve uma continuação em 2003. E o filme, Jorge, Rei da Floresta, é baseado em uma série de televisão animada americana de 1967. Esse filme é muito hilário, Jorge, o Rei da Floresta. Segundo o filme, eu curti muito, assisti do Brazzer Fazer, um filme que eu muito conhecia também, Viagem ao Centro da Terra. Baseado, o filme é baseado no livro Hormônio de Julia Werner, é um filme de aventura e fantasia de 2008. Viagem ao Centro da Terra. A sinopse. Durante uma expedição na Islândia, o professor Trevon Anderson e o seu sombrinho Sel e sua guia Hannah ficam presos em uma caverna, enquanto seguem uma rota de fuga mais baixo da superfície da Terra. Eles passam por lugares estranhos, enquanto criaturas incríveis, incluindo dinossauros. Porém, com uma atividade bucânica à sua volta, aumenta e eles percebem que precisam encontrar o caminho fora rapidamente. Viagem ao Centro da Terra. Viagem ao Centro da Terra foi também que teve uma continuação com Dio Johnson, Viagem ao Centro da Terra 2, A Ilha Misteriosa. Com Dio Johnson ou The Rock. Eu curti muito, é um filme muito legal para assistir. É muito legal esse filme, uma aventura. É isso. Aventura. Agora vamos para o terceiro filme. Coração de Tinta ou Livro Mágico. O mágico é um filme de fantasia e aventura de 2008, é um filme legal, muito legal. É baseado num romance de Titus Ress, da autora alemã, Comilja Fugger. Coração da Tinta, o livro mágico de um filme, mais um filme do Brendan Fraser, que eu curti muito, fez sucesso, que eu curti muito. O Homem Comilidade, de dar a vida, a personagem de livros, acidentalmente convoca um dos vilões mais perversos da literatura. E agora, ele tem que enviar o vilão de volta para o seu mundo, antes que seja tarde demais. Coração de Tinta, o livro mágico, é o terceiro filme, é um filme que é baseado num romance, da autora alemã, Comilja Fugger. Esse é o terceiro filme, eu curti muito legal o filme assistir, é um filme muito bom de aventura, fantasia. É o terceiro filme, coração de tinta, o livro mágico. Vamos para o quarto filme do Brendan Fraser, o quarto filme é, de volta para o presente de 1999. Um romance com comédia. Adam Eber viveu toda a sua vida em confinamento em um abrigo em Pasadena, Califórnia. Os alimentos e os suprimentos da família Eber estavam acabando. E seu pai, Calvin, o envia em uma perigosa missão de reabastecimento enquanto ele sai do refúgio ou do subterrâneo da família pela primeira vez. Esse é o filme de comédia romântica do Brendan Fraser. É o quarto filme e vamos para o último filme. Último filme, um dos filmes mais conhecidos de Brendan Fraser. Fez uma trilogia bem famosa. A Múmia de 1999, um filme de aventura e ação. A primeira vez que eu assisti esse filme foi na tela quente. Estava com muito sono, estava à noite. Gostei que assisti esse filme. O filme é muito bom. A Múmia de 1999. A sinopse do filme e a múmia na década de 1920. Um arqueólogo e seu irmão se unem a um aventureiro para encontrar um tesouro, mas acabam ressuscitando Imhotep. Com uma múmia diabólica e vingativa. Esse filme é muito bom, que teve continuação. O Retorno da Múmia em 2001. Aventura e Ação. A Múmia. Teve o terceiro filme, A Múmia do Tumba do Imperador Dragão, em 2008. A Ação e Aventura. A Múmia foi um sucesso. Esse filme é muito bom. Os três filmes são muito bons. Principalmente os dois primeiros filmes são muito da hora. O primeiro é ótimo demais. Todos os filmes muito legais. Com o Baze e a Fazer. O terceiro filme teve o Jack. Teve o Jack Lee participando também. É isso. O último filme é a Múmia. Um dos meus favoritos, primeira vez que eu assisti, que era quente, estava com muito sono, gostando de acordeu as várias vezes para voltar a ver o filme. Esse filme é muito bom. Se você curtiu a lista, até a próxima. Até a próxima. Fã do filme, tchau.